Oi, boa tarde Silvia e boa noite, né? Na verdade pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Nós estamos indo conferir em loco, né? Conferir no local essa cratera que se abriu ali por baixo de um ponto da BR 153, próximo ao córrego Santo Antônio. Como você bem tava dizendo aí, é um local onde passam muitas pessoas, né? Ali saída pra São Paulo, saída pra vários municípios e uma região também que liga Goiânia e Aparecida de Goiânia. Por fim, a BR 153, né? A quantidade de veículos que passa por ali é muito grande. Então a Defesa Civil fez a interdição até que esse problema seja consertado. E nós vamos mostrar de perto como está a situação lá e também conversar sobre outros assuntos no Cidade Alerta de hoje. Silvier? Já pegou um trânsito mais pesado aí, hein, Branquinho? Já começou a ficar pesado, né? O fluxo agora há seis horas. Danado, né? Aqui na Marginal Botafogo é tenso. Então segura a ponta que eu já te chamo aí. Mas antes de vir com o Branquinho, eu vou chamar agora uma entrevista com o Superintendente de Proteção e Defesa Civil. Vem pra cá, Dudu, por favor. Ele é o Superintendente de Proteção e Defesa Civil, o Juliano Cardoso. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Uma grande erosão se formou por conta do grande volume de água da chuva de ontem, 70 milímetros em menos de 30 minutos. Mas esse problema já é um problema antigo, que vem sendo só apaliado. E a população não merece viver com esse risco. Aqui é uma via que liga o Brasil. Precisa de receber atenção especial de todas as fontes e correntes governamentais. Por isso que, nesse primeiro momento, para consertar a erosão, a Concebra está aqui com todo o seu pessoal para fazer uma ação para evitar transtornos, tragédias e acidentes. Está sendo agora feita uma força-tarefa que, em conjunto, Prefeitura de Aparecida, DEMIT, Polícia Rodoviária Federal e Concebra, para estrategicamente desviar o trânsito, se for preciso, por algumas ruas da cidade, para garantir a fluidez e a tranquilidade da população e, ao mesmo tempo, permitir que as máquinas trabalhem aqui para devolver a fluidez e eliminar risco. Cara, é tudo enxugar gelo nesse Brasil, né? Tudo é uma grande pizza mesmo. Porque vai levando, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, uma hora não dá conta. Uma hora não dá conta. Até para recuperar isso daqui é perigoso para esse pessoal que está ali. O pessoal que está no trabalho, o pessoal que está meia pista, eu falando assim, eu fico aparecendo. Mas olha aquilo ali, imagina a proporção. A gente não sabe a que ponto teve esse impacto por conta da chuva que cedeu. A gente não sabe a que ponto esse asfalto aqui, por cima, mais para frente, foi prejudicado. Eu teria medo, medo. Eu falo para você, não passa mesmo não, meu filho. Não passa enquanto a gente não tiver um negócio 100%. Melhor evitar do que remediar. Daqui a pouquinho eu venho com o Branquinha ao vivo sobre esse assunto aqui.